No vídeo de hoje, vamos tirar aquele X1zinho com os Chaves, beleza? Valendo 100 reais no Pix, beleza? Antes de mais nada, já comenta aqui embaixo Quem vai ganhar esse X1, mano? É o Luke ou é o Chaves? Comenta aí, comenta aí, comenta aí, comenta aí E meu irmão, já deixa o like, beleza? Mano, eu quero ver muito like nesse vídeo Se vocês querem mais vídeos desse tipo Deixa o likeão aí, beleza? Pá, a meta é de um like, beleza? Ô, irmão, deixa o like aí, demorou? Se você for novo, se você for novo, já se inscreve aí Ativa o sininho das notificações Vídeos novos todos os dias, meio-dia E live uma hora da tarde, beleza? Rapaziada, já escolhi a skin que eu vou usar Mano, a skin que eu vou estar usando é o Glow, hein, beleza? Essa skin aqui é muito top, ela é bem levinha Cara, a pegada que eu vou usar é a de dinamite Porque, mano, olha que insana que fica Nesta skin, beleza? Animaçãozinha, eu vou botar a do arco-íris Porque ela é muito insana, beleza? Mano, sem mais enrolações Bora pro X1, enfim Rapaziada, já tô aqui com o Chavão Mano, Chaves, você já sabe como vai funcionar? Sei, mano Beleza Demorou Vai ser o X1 No grau, só que o Bananinha Só que o Bananinha E é isso, véi Rapaziada, cada um escolheu dois mapas, beleza? Opa E quem fizer mais pontos, cada mapa é um ponto Quem fizer mais, vai ganhar 100 reais no Pix, hein, Chavão? Nossa, é hoje Opa Fih Vou fazer a boa É hoje que você vai pagar o lanchinho pra eu, é Mano, você vai... Cara, eu que vou armar o gato aqui, Chavão Ai, isso foi meu corredor Vai pegar meu lanchinho Opa Ih, não sei de nada Nunca nem vi Vai como... Bicho, jogar bem Se deixar jogo o dia inteiro, rapaz Esqueça tudo Caraca, Chavão Para de correr, é doido Poxa, relaxa, minha estratégia aqui é... Ah, é? Fazer um negocinho que você conhece bem nos comentários Ah, você não tá querendo fazer isso que eu tô pensando Então vai, toma essa banana Quase, véi Você tá doido, é? Ó, eu vou dar aquela ruxada, eu vou dar aquela ruxada Vem, vem, vai nada Opa Você vem aqui, você vai de ré, hein Ó, ó Pulando táxi Ó Pulando táxi Cadê você? Tá fora Ai, que cara... Ué, que firmose, véi Firmose? Ó, eu vou atrás, Chavão Pode vir, pode ficar tranquilo Mano Você quer... Você quer fazer aquele projetinho, né? Ai, caraca Opa Chave, chave, chave Já tô aqui já, meu parceiro Olha ele aqui Caraca, véi Você tá com... Tchau, Chaves Ah Eu vou sair daqui, fim Aí eu vou atrás, Chavão Legal, ia dar ali um... Oxi Vem, vem, vem cá, véi Vem Vem, não vem não, mano 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 Não Calma, calma Ó Fim Eu ia morrer também, véi Eu tentei fazer uma maluquice, mano Ah, não, véi Você ia tentar pular no bloco azul Sim Pelo pular, pular, pular Eu acho que você não esperava por isso, véi Mano, eu esperava que você ia fazer isso por isso Que eu já tentei pular pro táxi Caraca, véi Eu ia morrer Só que você caiu e... Aí você armou o gato, véi Tropa O Chaves acabou ganhando o primeiro ponto Mas, fim Já colocamos aquele BDzinho pra ficar equilibrado agora Agora eu tô lascado, mano Calma lá, fim Tá lascado nada Você já sabe a estratégia da primeira, mano? Já Já tô ligado qual que é a sua A estratégia da primeira é a mesma da segunda Não, mano É aquilo lá O time que tá ganhando não mexe, né? Eu não vou mexer não, mano A estratégia... Opa Calma lá, chavão, chavão, chavão Chavão, chavão, chavão Aí vocês vão falar assim Nossa, mas Chaves, você é cagão demais não, rapaziada Eu lookzinho, você deixa a menina Joga o dia inteiro, véi E aí ele joga isso, ele joga x1 Eu, rapaziada Vixe, mano Eu tô aposentada, pai Aí eu tenho que sair correndo de milhão pra não dar B8, entendeu? É por isso que eu tô correndo demais Chaves, chaves, chaves Você já tá com ponta, Chaves Aí É bom fazer dois, né? É melhor... Opa! Opa! Viu o lookzinho, ó O cara sabe fazer burla até quando não é pra fazer Não, fiz aqui, foi look, tá? Aham, aí então É o seu nome, né? Foi look Foi look Opa! Vou dar um bombadinho Chaves, chaves, chaves Passei da bombada, mano Você deu sorte Esse mapa aqui é o mapa que eu vou esperar vir um labirinto sair correndo igual um foguete Vou passar tudo Você não vai pegar eu no labirinto não, mano Ó Sim, talvez eu pegue aqui na escada Olha só Ah, agora já era, fi Ai Chaves Mano, beleza Mano Beleza, sacanagem Papo! Um a um, rapaziada Bora pra próxima Chavão, tá ligado Que agora vai ser só capa, hein, mano? Mano, você vai rodar, parceiro Fim Vai dominar Falar pra você que eu não sou muito bom em nerf não, hein, Chaves Ó, calma lá Cara, pra falar pra você que eu joguei muito pouquinho esse mapa, véi Eu acho que você vai ganhar esse aqui Sim, mano Peraí Ó, já vai se armando aí que eu já vou correndo até já, véi Cadê tu? Mano, cadê tu, véi? Opa, opa, opa Ah, eu já tô ligado qual que é a sua estratégia, mano Deixa eu pegar um escudinho aqui Opa Chaves, chaves, chaves Já era, mano Aqui já era Já era Já era Caraca, véi Como é que... Mano, na moral Você vai me dar um couro nesse mapa, Chavinho Não, não Que isso, Chaves Você tá de hack, mano Não, 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 não Ah, já era Aqui já era, véi Nossa Ô, véi Você não deixou nem eu clicar, véi Nossa, essa aqui eu fui a pilão mesmo, véi Não Mano, agora você acabou comigo, véi Caraca Dois a um pro Chaves, fim Rapaziada, seguinte, mano Tá dois a um pro Chaves, véi Ah, não, Chaves Qual foi, véi? Vai, pra ficar tranquilo Se você quiser, meu, mano Não, pera lá, véi Calma lá, véi Dois a um Eu não vou perder isso aqui, não, Chaves Você tá é doido Mano, eu vou manter a mesma estratégia, véi Calma, eu vou Eu sorri, o Chaves sumiu Mas esse cara, rapaziada Relaxa, tá bom, é bom Você vai puxar, é? Não Três, dois, um Tchau, obrigado Eu tava contando o que você fez pra frente Ah, eu vi você jogando banana ali, véi Opa Assim, do que nós todos sabemos Que no Zoom, talvez você ganhe Porque isso é melhor que eu no soco Porém, véi Na zerada Talvez eu ganhe Porque o meu PC é um pouco menos pior Menos pior, véi Ah, cara, mas você tá fugindo de mim, Chavão Eu tô É esse, cara Olha, esse aqui, mano Você mitou agora Você tá com a banana ali certinha Cara, pior que foi bonito, hein, Chaves Só que você me trollou, véi Eu não tô com a banana ali, não, véi Calma aí, Chavão, Chavão Eu vou atrás de você, cara Você não corre, não, meu linda Opa Ih, eu tô picando a mula Eu nem sabe Eu nem saber, véi Mano Você tá correndo Opa Ô, você tá ali do outro ladinho, Zé Você tá doida Toma, bananinha Matei Hum, quase, Chaves Vai seco não, doido Vai seco não, doido Opa Ih, gastou aí, gastou aí Gastou aí Eu vou atrás Ai, ai, ai Ah, meu Deus, cara A polícia não pega no outro Opa Caraca, cara Mano Se zerar, tô bonito na foto, hein Ah, mas não vai zerar isso aqui, cara Eu vou pegar o C Vai, né Tô chegando aí já, meu mano Cadê você? A bananinha Opa Pula aqui Eu vou nada Vai, nada Ô, né Opa, seria engraçado se você se matasse, hein Ah, não Ah, não Ah, não, mano Vai, já teve muito Ah, não, Chaves Cara Corre, corre Mano, você podia ter me matado, véi Não Não Que que isso Calma aí E assim, né Cara Eu sou bom no soco Agora eu vou dar uma dessas Eu fui dar uma de DGP, Davi Quase me quebrou aqui, véi O pior do que é que tu ficou vivo ali Então, véi Calma aí Tu tá treinado mesmo, véi Na moral Treinado? É, véi Treinado tão cedo, véi Nossa, quase, véi Chavão, chavão, chavão Chavão, chavão, chavão Parou Não É o que que você fez, cara Meu Deus Rapaziada Seguinte, mano Tá tudo empatado Dois a dois Quem fizer Vai ganhar o Pix de cem reais Senhoras e senhores Eu fui dar o fake em tu, mano E aí Nossa, véi Cara, chegou a decisiva, rapaziada É agora, hein, Chaves Parabéns Vi O X1 de cem reais, mano Tá ligado que o laser é a minha praia, né? Cara, eu tô ligado Mas, véi Já tô Nossa, já tô imaginando aquele lanchinho Oh, tô com aquela coca gelada É, tu vai pagar pra mim, né, mano? Tá ligado? Nem brinca, Fim É claro, mano Vai ter que umas bananinhas Então toma, vai Marcha, marcha Vai É agora que você vai rodar, hein, ó Calma, Fim Opa, vou nada Ai, ai Você sai, você sai Opa, chavinho, chavinho, chavinho Opa Foi pra onde? Calma, doido Opa, calma, tá tranquila Você vai pular lá Vai zerar o pai, leva, hein Fim, não vai zerar Fica tranquila Tá demorou Se você falou, tá falido Isso é você que tá falando, né, mano É você que tá Pita miséria Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não cara Mano, você foi muito ratinho Chaves Você foi muito ratinho, cara Ah, não Se fizesse Fiz Foi tirada e foi só Pum Aí tufe, tufe Você tá ligado que vai ter revanchona, cara É que, pô O bom com uma decisiva Caiu o laser, rapazadinha Ai, é complicado, mano GG Tchau, bom Vou fazer o pix pra você aqui, tá, mano Ver se vai cair aí Calma aí, ó Deixa eu abrir aqui o aplicativo Nossa, cara Tô cabendo já Ah, não, família Cara, eu não acredito que a gente perdeu, cara Eu tava tão confiante, mano Ai, Chaves Acabei de fazer o Pix, mano Caiu aí? Deixa eu ver Dá uma olhada Deixa eu atualizar aqui Mano, GG, véi GG Ficou certinho Estourou Isso, cara Valeu, moleque Fiz a boa pra você da noite, hein, cara Eu comprei um lanchinho, coque Eu não posso que eu parei, né, mano Você parou, cara? Eu não posso mesmo Então é nóis, louquezinho Valeu pelo Pix aí, mano Quer falar alguma coisa? Tô muito feliz, mano GG no chat Floda a GG aí, rapaziada GGCHV Poxa, cara Os cem reais mais fáceis da sua vida? Mano Pior que foi, véi Rapaziada, depois dessa O vídeo vai ficando puro aqui Beleza Eu espero mesmo que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa o like O canal do Chaves vai estar na descrição Se você ainda não conhece Dá uma passada lá, beleza? Quer falar alguma coisa, Chavinho? Mano, é isso Isso é tudo Deixa o like Compartilha E, mano Mostra o calvície, Luque Tchau Obrigado É o Luquezinho, né, vida?